Fala galera, tudo bem com você? Eu recebi o Jefferson Bruce Hart E hoje nesse vídeo eu estou com um parceirão aqui do escritório O Evandro, da Evandro Ciclições E nós vamos te mostrar na prática Como a gente pode fazer o reboco Qual o melhor traço para o reboco Se a gente utiliza a cal ou o que a gente utiliza Se você quer saber nesse vídeo como a gente faz um reboco no capricho Para não fissurar, não trincar o reboco na sua casa Me siga nesse vídeo que eu vou te mostrar Mas antes de tudo pessoal Se inscreva no canal, dá uma força no canal pessoal Eu posto toda semana um vídeo bem legal E para você, para a sua construção, para a sua casa Vamos lá Evandro, vamos lá E o que seria o traço que tantos falam? É muito simples pessoal, é uma receita de bolo É como a gente faz o nosso bolo A gente bota uma xícara de farinha Duas xícaras de leite É a mesma coisa do nosso reboco A gente deve adotar então uma medida Seja um balde, seja uma pá E qual seria o reboco, o traço ideal para a gente adotar? Seria de 1 para 4 a 1 para 6 Ou 6 para 1 ou 4 para 1 que os pedreiros falam O que seria isso? Seria uma pá ou uma medida de cimento Para 4 medidas de areia Média, peneiada Ou até 6 medidas de areia Se nós adotarmos mais areia no nosso reboco Ele fica muito fraco, ele enfraquece Fica um reboco pobre, ele fissura, ele trinca muito fácil E se nós adotarmos muito cimento Adotando aí por exemplo um traço de 1 para 3 ou 3 para 1 Ele fica muito rígido, ele fissura com muita facilidade Então nós temos neste meio um reboco ideal Que seria de 1 para 4 a 1 para 6 Outra coisa muito importante A nossa medida de água pessoal Ela varia Como hoje está um dia muito molhado A gente tem que adotar menos água Então isso é muito no olho E muito no conhecimento do nosso pedreiro Nós temos que cuidar muito a quantidade de água Muita água no nosso reboco Trinca, diminui a resistência Essa é uma dica muito importante Essa aqui é uma areia média pessoal Essa areia aqui deve ser peneirada E o porquê é importante a gente peneirar a nossa areia Por dois motivos O primeiro a gente acaba tirando impurezas da areia Que dá muito problemas de patologia de empolamento Vem algumas impurezas Então isso é o primeiro ponto importante Peneirar A gente tira todas as impurezas que possam existir na nossa areia Segundo Quando a gente desempenna o reboco Com uma areia peneirada, areia filtrada Ela dá um aspecto muito melhor Um acabamento muito mais liso Referente ao pó de brita Esse é um detalhe bem importante Porque eu não gosto de utilizar muito o pó de brita O pó de brita vem com muitas impurezas E isso pode dar vários problemas futuros no seu reboco Então tem que cuidar muito da procedência do pó de brita que você pega Você não vem com impurezas, com solo, com argila, silt No meio misturado no seu pó de brita Então após peneirada a gente pega e faz o traço Tem outra opção, por exemplo, de utilizar no traço pessoal Que é utilizar o pó de brita Mas qual que é o problema do pó de brita Ou pó de pedra que eu chamo? O pó de brita, ele tem que utilizar muita água Para dar uma liga boa no reboco Então a chance de você errar o traço do reboco é muito fácil Por quê? Não adianta a gente adotar muita água A resistência do nosso reboco cai bastante, consideravelmente Nós temos uma liga ideal Entretanto, o pó de pedra se adotado O traço correto Ele fica mais resistente que a nossa areia média Então agora o Evandro vai fazer um teste aqui pra nós E nós vamos mostrar Nós vamos fazer um teste então Com cinco de areia pessoal E uma pá de cimento Então essa aqui é uma massa que a gente fez com cinco pás de areia Uma pá de cimento e água Percebam pessoal, que sem a cal, sem o cicanol, o aditivo Ela não dá liga suficiente Fica ruim para o pedreiro trabalhar Quando a gente aplica na parede Ela não prende direito A gente não consegue trabalhar Por isso que é tão importante utilizar a cal ou a cicanol Pessoal, percebam que aqui a massa não consegue grudar direito A gente não consegue trabalhar com ela Então sem o aditivo Ela fica muito ruim Ela não quer trabalhar Eu gosto de utilizar muito o cicanol Para mim a cica é uma das melhores marcas para a gente adotar na construção civil E por que eu não adoto o cal no nosso caso? A cal daria mais trabalhabilidade Daria mais liga na massa Porém o cal tem um problema Para ele dar essa trabalhabilidade Ele libera a água mais devagar Ele evapora a água mais devagar Por isso que fica tão bom trabalhar com o reboco Mas qual seria o ponto negativo disso pessoal? A cal se um dia chover na sua parede Ele também tem a tendência de umedecer mais fácil a sua parede Ele puxa mais a umidade Então esse problema aí de puxar a umidade Acaba dando mais problemas de patologia Ou seja, pode vir a ocorrer fissuras e trincos na sua parede Que não seria o ideal Por isso que eu adoto o cicanol O cicanol não tem essa questão Ele não vai puxar Ele só dá mais trabalhabilidade na hora E depois o reboco fica o acabamento impecável A medida do cicanol Vocês não vão conseguir enxergar aqui Mas é de 100 a 300 ml Para um saco de cimento de medida para o reboco Ou seja, se nós botarmos na ponta da balança pessoal O cicanol ele sai mais em conta que o cal Porque o cal tem que utilizar muito cal para dar essa liga E o cicanol é uma medida bem pequena Nós vamos fazer um teste agora Mostrando utilizando o cicanol E comparando sem o cicanol Para vocês verem qual que é a diferença Então pela medida pequena que a gente fez A gente vai adotar só uma tampa do cicanol Nós vamos mostrar então o comparativo agora Dessa diferença O cicanol dá bastante liga pessoal Nesse caso aqui A gente jogou o cicanol direto na argamassa pronta Só que tem um grande problema O cicanol deve ser misturado antes na água Para ele diluir melhor e pegar nos elementos A gente só mostrou e fez um teste para vocês aqui E largamos direto Mas isso fica uma alerta bem importante Misture antes na água E misture a água com os elementos Beleza? Então pessoal Espero que vocês tenham entendido E eu posso ter auxiliado vocês A preparar o seu reboco E entender um pouco melhor Como funciona isso Eu acho muito importante O engenheiro vir para a obra E mostrar na prática Como funciona a situação Porque o conhecimento do pedreiro É muito importante na prática E na execução E não só a teoria de faculdade Se você gosta desse tipo de vídeo Gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal pessoal Dê uma força para nós Toda semana eu estarei postando vídeo E por sinal Semana que vem Estarei mostrando outro vídeo Sobre como preparar e executar Corretamente o reboco E vou mostrar dos vários tipos de reboco Qual o melhor para você executar na sua obra Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho